Fala meu vestibulando, tudo bem? Aqui quem fala com você é o professor Vinícius Bretas, da equipe Zero Dúvida. Se liga que a gente vai matar uma questão de geografia do Enem. Vamos lá! A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, por estar associado a ou se liga que quando a gente pensa em fome no mundo, a gente sempre pensa que não há produção de alimentos o suficiente. O movimento é um momento meio Thanos aqui, onde eu tenho muita gente e eu não tenho uma produção de alimentos de fato que vai suprir toda essa necessidade. Teve até um cara que chegou a falar sobre isso, um cara chamado de Maltus, a teoria Maltusiana, que fala justamente sobre isso. Porém, não é bem assim que as coisas acontecem. Porque, vocês precisam lembrar dessa frase, o problema não é a produção, é a distribuição. A gente já consegue produzir comidas para todo mundo no planeta. Ué, mas por que pessoas morrem de fome? Porque a comida é mal distribuída. Vamos lembrar, por exemplo, da Revolução Verde, que houve aqui no Brasil, e claro, no nosso canal e na nossa plataforma tem uma aula sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de mecanização do campo, que justamente aumentou a produção, mas ao mesmo tempo teve mais gente morrendo de fome. Porque esse aumento da produção gerou monocultura, gerou desemprego rural, gerou mais máquinas do campo e a galera teve que sair. Com o desemprego rural, faltou dinheiro para comprar comida. Então, se a gente pudesse dizer que o problema da fome no mundo não é a produção, mas é a distribuição de renda, ou seja, a nossa alternativa B, o padrão de distribuição de renda, enquanto a gente não equalizar, distribuir bem a renda, para que todos possam ter capital para consumir os produtos alimentícios, a gente ainda vai ter gente morrendo de fome. Entendemos? Questões como essa são cada vez mais frequentes no Enem, e a equipe Zero Dúvida vai te ajudar a passar no Enem. Mas claro, você não pode deixar de se dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, claro, porque a gente vai te dar várias dicas para você ser aprovado naquela prova. A gente está aqui para isso, para te ajudar a equipe Zero Dúvida. Suave? Abraço, galera. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto